A Riot mudou a jungle completamente. O Arongenjo ficou literalmente mais tanky que o Shogat. Os junglers estão mais fracos. E agora nós vamos testar se ainda dá pra jogar nessa posição. Olá, tudo bem? Que é o Ukla? Estamos aqui no PBE pra entender o quão difícil vai ser jogar na jungle daqui pra frente. Até agora, a Riot já aplicou quase 20 nerfs nessa posição. Vamos começar testando o primeiro clear. Nessa etapa da partida tá tudo muito parecido com antigamente. A primeira coisa diferente que você vai encontrar é a Kuamina Grande. Que agora tá com mais 100 de vida. Outra coisa que você vai perceber desde o começo é que o jungler agora tá com bem menos sustain. Na jungle hoje a gente recupera a vida de duas formas e as duas dependem do nosso amiguinho aqui, o pet. A primeira forma de sustain acontece quando a gente causa dano nos monstros da jungle. Quando isso acontece, o nosso pet ataca também e 70% do dano que ele causa volta pra mim como cura. O segundo sustain acontece quando a gente abate o monstro da jungle. Agora essas duas formas de recuperar a vida, elas foram modificadas. Desde o pet 12.22, quando você abate um campamento, eles deixam um presente de despedida. Que basicamente é uma quantidade de vida e mana pro seu campeão. Quanto menos vida o seu campeão tiver, maior é esse presente. E isso permite que hoje em dia o jungler consiga rapidamente recuperar toda a vida. Algo que depois que chegar essas próximas mudanças, provavelmente não vai mais acontecer. Isso porque daqui pra frente esse valor base aqui, que escalava com o nível do campeão, não vai ter mais. O jungler vai recuperar apenas 12% da vida dele que tá faltando. E ao mesmo tempo, esses carinhas aqui, conforme eles encaixam o alto ataque, que foi a primeira forma de sustain que a gente viu, eles também vão te dar menos cura. Principalmente se você for do tipo dano físico ou AP. Atualmente, os ataques do pet causam o seguinte em dano. 10% do seu AD, do seu AD bônus. 12% do seu AP. 10% da armadura e resistência mágica. E 3% da sua vida bônus como dano verdadeiro. Além de ter um valor base de 16. A partir do momento de chegar as mudanças do pet 13.20, o AD e o AP vão ser nerfados e a armadura e a resistência mágica serão buffadas. Ou seja, campeões tanques vão causar mais dano com os pets e por conta disso, vão recuperar mais vida. Enquanto que os junglers AD e AP vão causar menos dano e recuperar menos vida também. Ou seja, daqui pra frente, aparentemente, junglers tanques e de utilidade, que são campeões que não buildam nem AD e nem AP, vão ficar mais relevantes. Principalmente os tanques, já que agora o seu pet vai causar ainda mais dano. De qualquer forma, pode ser que você perceba que o seu campeão vai sair com bem menos vida da jungle já no primeiro clear. E é isso que a gente vai testar agora. A gente vai fazer o teste primeiro no PBE, depois a gente vai comparar com os resultados do live server. 682 mais ou menos foi o que eu terminei aqui. Então, terminei razoavelmente saudável. Vamos comparar com o que está acontecendo hoje no LoL antes de chegar a essas mudanças. A boa notícia é que mesmo no PBE, onde os monstros já estão mais difíceis e tudo mais, a gente não precisou consumir o pote de vida, mesmo sem receber lixo. Significa que builds onde você sai da base sem pote de vida vão continuar provavelmente funcionando. Cara, deu pra perceber que a gente fez a cuamina muito mais rápido, por mais que fosse só 100 de vida. E também, a gente está praticamente full HP por enquanto. Terminamos com 789, cara. Olha a diferença nos valores. Agora a gente vai recriar uma situação do LoL, pra ver o quanto que isso vai impactar no mid e late game. Estamos aqui com o Ramos, nível 13, e a gente está com esses itens aí, que atualmente é mais ou menos a build mais forte pro campeão. A gente vai perder um pouco de vida. Talvez demore um pouco, né? Vamos, Ramos, me ajuda! Então, estou mais ou menos com 1.400 de vida. E agora, a gente vai fazer o acampamento. Lembrando que a gente está no live server. Na sequência, a gente vai comparar com o que vai acontecer quando você estiver no PBE, ou o que vai acontecer depois que você estiver no patch 13.20 pra frente. Então, vamos lá. 1.500 de vida. Eu vou começar a fazer isso aqui. Não vou usar o W, tá? Foi um pouco antes do 1.500, mas tudo bem. Vou dar smart aqui. Vamos pra 1.835 de vida. Beleza? Lembrando que o quanto a gente recupera de vida escala com o nível do nosso campeão. E lá vamos nós. Foi pra 1.814. Ou seja, a diferença é mínima. Isso significa que no começo do jogo a gente vai sentir mais essa falta de sustain do que aparentemente no mid e late game. Dito isso, terminado o seu primeiro clear, o que você vai começar a perceber a partir dali? Uma das coisas que inevitavelmente você vai perceber é que os monstros ficaram mais tanques. Muito mais tanques. Não sei se você sabe, mas os monstros eles têm um nível que escala com o nível médio dos jogadores. Então, essa Kuomina aqui, por exemplo, ela está nível 2. Mas se por acaso eu abater ela e eu for o único campeão dentro do jogo e eu tiver, por exemplo, nível 7, ela vai nascer nível 7. Bem mais buffada e principalmente, bem mais tanque. Anteriormente, os monstros escalavam até o nível 11. Agora eles vão até o nível 18. Significa que os buffs e até o próprio Aranguejo daqui pra frente vão ficar muito mais tanques. No nível 18, por exemplo, o Aranguejo chega a ficar com mais de 5 mil de vida. E não só isso, os monstros de modo geral estão ficando com muito mais armadura. Os pequenos que não tinham nada de armadura, agora eles têm 20 barra 20, igual a essa Kuomina aqui. E os grandes ficaram com 42 barra 42. Então, meu amigo, se você está jogando de suporte e está pensando ah, vou pegar o Blue aqui já que ninguém vai pegar, boa sorte. No endgame, pode ser que a sua luta contra o Blue dure mais do que uma luta contra o dragão. Para compensar esse aumento da armadura e resistência mágica dos monstros, a Wright buffou o item do patch. Então, jogando de jungler especificamente, talvez você não sinta esse aumento da armadura e resistência mágica. Mas quem está jogando na lane, provavelmente vai ver uma diferença. Interrompemos essa transmissão para avisar que houveram buffs também. Primeiro buff, os Krugs agora dão mais XP. Mas é bem pouquinho, é 10% lá no late game. E ao mesmo tempo, o Aranguejo também está dando mais ouro e XP conforme passa o tempo de partida. O segundo buff é que agora o seu Smite evoluído dá 100% do dano em área. Anteriormente, era apenas 50% do valor. Então, por exemplo, lá no late game, quando eu estiver com 1.200 de dano verdadeiro e eu tacar nessa Kuomina aqui, ela vai sumir junto com todas as pequenininhas ao mesmo tempo. O problema é que nesse momento do jogo ela vai estar com quase 5.000 de vida, né? Mas tudo bem. E o terceiro buff, qual é? Ah, não tem mais? Ah, é só isso? Agora, isso a gente vai encontrar dentro da jungle. E fora dela? Em relação ao XP que os junglers ganham dos minions, hoje em dia, no começo do jogo, se você vai pegar o XP de um minion aqui na lane, você recebe apenas 30% do XP dele. E esse é o percentual que vai aumentando até a marca de 14 minutos, onde ele chega em 75%. depois que passarem as mudanças, você vai receber 40% do XP do minion no começo do jogo. Ou seja, é mais um buff. Você vai ganhar um pouco mais de XP quando você passar aqui para gankar e pegar um pouco de XP sem querer. Ou depois de um gank, quando você decidir ajudar o cara a puxar a lane. E agora, em vez disso, crescer rumo aos 14 minutos, vai crescer rumo aos 20 minutos e lá você vai estar recebendo 100% do XP dos minions. Agora, e os laners? A gente viu que a jungle recebeu 20 nerfs, ou mais ou menos isso. O que está acontecendo com eles? Pois é, os laners estão ficando mais fortes. Ou seja, a jungle está sendo nerfada e as lanes estão ficando mais fortes. Isso vai fazer uma diferença considerável. E como a right buffou eles, ela mexeu nos itens iniciais, igual a gente viu na prévia do patch, quase que todos os itens iniciais estão sendo buffados. Então, desde o começo do jogo, esses caras vão estar mais fortes. Ou seja, justamente na parte da partida onde você vai sair um pouco menos saudável da jungle, os seus adversários vão estar mais fortes e vai ser um pouco mais difícil você interagir com eles. E você pode achar que isso é algo pontual que não vai impactar os outros pontos da partida. Mas o que acontece no LoL é que normalmente uma vantagem que você pega no começo do jogo, ela vira uma bola de neve em direção ao mid late game. Então, Ucla, se os laners estão mais fortes, eu vou focar nos objetivos, como o dragão e o arauto. Pois é, só que justamente o dragão e o arauto estão sendo nerfados. Cada um dos buffs fornecidos pelos dragões elementais estão sendo diminuídos. Cada um deles foi nerfado em mais ou menos 30%. E isso faz também com que jogar pelo lado de baixo, pela bot lane do seu time, tenha um pouco menos de valor, já que deixar o seu decarry e o seu suporte forte não vão te garantir mais um objetivo tão valioso. E como se não fosse o suficiente, o arauto também está sendo nerfado. Ele que entregava 200 de ouro localmente para quem tinha ajudado a pegar o acampamento, agora vai ser apenas 100. E é basicamente isso que está te esperando na Jungle daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Tchau!